Olá, nesta edição especial direto do Fórum Clóvis Bevilacqua, o fiduciário em evidência fala dos preparativos para o mês nacional do júri. Estamos em um dos salões reservados para o julgamento dos processos de crimes contra a vida, que são priorizados durante a mobilização realizada em novembro. Os preparativos para o evento são destaque na entrevista de hoje. Veja também, Fórum de Fortaleza inaugura a central de atendimento para agilizar serviços à população. TJCE promove leilão de mais de 7 mil bens e Poder Judiciário inicia campanha de prevenção ao câncer. O Fórum Clóvis Bevilacqua conta agora com uma central de atendimento judicial. O objetivo é dar mais agilidade e qualidade ao atendimento prestado à população. A central de atendimento judicial fica no andar térreo do Fórum Clóvis Bevilacqua. O cidadão que procura o local passa por triagem, recebe senha e aguarda ser chamado. Na sala climatizada foram instalados 20 guichês para receber o público. Todo o procedimento dura em média 5 minutos e a procura pelo serviço tem sido expressiva. Cerca de 600 pessoas passam por aqui todos os dias. Nessa triagem a gente já faz o direcionamento para o produto ou serviço que ela queira. Se quiser certidões, aí tem uma documentação específica que a gente já dá essa análise. Nessa documentação que precisa, ou se for protocolo também, ou se for informação processual, apenas retirar a senha para ela ser encaminhada. Então, depois que ela é feita esse acolhimento, ela é direcionada para o atendimento. A inauguração da central de atendimento judicial ocorreu no dia 10 de outubro e contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Gleitson Pontes, e do diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz José Ricardo Vidal Patrocínio, entre outras autoridades, magistrados e servidores. Eles destacaram que o objetivo é assegurar uma prestação de serviço cada vez mais ágil e eficiente. Nós tínhamos esse atendimento feito individualizado em cada unidade judiciária. Aqui a gente centraliza todas as informações para melhor atender o nosso jurisdicionado. Num ambiente clean, num ambiente adequado, num ambiente muito mais útil a todos nós. Nesses últimos dois anos já avançamos bastante na prestação desses serviços, como por exemplo, nas instalações das secretarias judiciárias. Pegamos quatro secretarias judiciárias já em andamento, dobramos esse número. Vamos concluir agora no mês de outubro a instalação de mais quatro secretarias judiciárias. Então são exemplos de ampliação do leque de serviços prestados pelo Fórum Clóvis Bevilacqua, com o intuito justamente de facilitar e auxiliar a vida das pessoas que procuram a justiça em busca dos seus direitos. Esta agricultora aposentada veio de Calcaia para fazer uma consulta processual e elogiou a central. Gostei demais do atendimento daqui. E foi rápido? Foi rápido, graças a Deus. O vigilante Carlos Alberto da Silva também se surpreendeu com a agilidade do atendimento. Visualizei o local e percebi que tinha bastante pessoas para atender o público e aí fui atendido logo. O Fórum também continua com o Telejustiça, que funciona há 22 anos e recebe em torno de 3 mil chamadas diariamente. O Poder Judiciário realizou o leilão de mais de 7 mil bens considerados inservíveis para a administração pública. Entre os itens leiloados estiveram carros, motos, mobiliário e equipamentos de informática. Os bens foram divididos em 82 lotes, mais que o dobro do último leilão, ocorrido em maio de 2017. Cerca de 70% do material foi arrematado. Puderam participar pessoas físicas e jurídicas. O leilão foi aberto por meio de edital e passou por diversas etapas. Essa separação começa desde lá de trás, né? Quando as comarcas pegam e pedem para a gente fazer o recolhimento de bens que eles não querem mais. Aí quando chega aqui, os meninos recolhem a equipe do patrimônio e chega aqui e faz toda uma triagem dos bens, né? Para ver se eles realmente são inservíveis para ir para o leilão ou se tem alguma condição de aproveitamento de algum bem. Que a gente pode ceder para outra comarca ou mesmo lá dentro do tribunal. O arremate dos bens ocorreu no dia 16 de outubro em Fortaleza. Segundo Tatiana Matias, o balanço foi positivo. E o objetivo é realizar esse tipo de atividade periodicamente. Foi muito bom, né? Porque a gente conseguiu com que quase, deixa eu me ver, eu acho que foi quase 70%, 80% dos lotes foram arrematados, né? E muito daquela coisa que era muito volume que estava exatamente ocupando os nossos depósitos, né? E saíram, né? Mas aí a gente está propenso a fazer logo depois, já começar a fazer mais leilão. O recepcionista Emanuel Nobre participou pela primeira vez de um leilão e arrematou um carro. Ele ficou satisfeito com a aquisição. A gente compra o veículo bem abaixo do preço do mercado e quando for vender, né? Se for vender ainda dá para ganhar dinheiro em cima. O Tribunal de Justiça do Ceará promoveu palestras sobre globalização e interligação entre as pessoas. O avanço da tecnologia e dos meios de comunicação diminuiu a distância entre as pessoas. Ao mesmo tempo, um problema ocorrido em um país pode afetar todo o planeta. O assunto foi abordado na palestra O Mundo Plano, uma aldeia global, proferida pelo professor José Edmar da Silva Ribeiro, mestre em tecnologia de educação à distância pela Universidade Federal do Ceará. Ele afirma que a globalização não é um fenômeno recente e que a internet veio para ficar. Em todas as invasões, inclusive na história bíblica, eles foram para uma terra que já tinha gente que morava lá. Ao irem levaram sua cultura, seus costumes que foram absorvidos por eles e vice-versa. Essa leva de cultura, de interesses, de produtos e tudo mais, levou à globalização. O que mudou é que todos esses equipamentos, todos esses conhecimentos, agora, por via da internet, por via de mecanismos altamente sofisticados de comunicação, não levaria como de Portugal para cá três meses e agora levam segundos. O professor Edmar da Silva também explica que é preciso saber lidar com os acontecimentos do mundo global, interligado. Nós somos muito influenciáveis pelo novo e pelo que dá menos esforço. É muito mais fácil copiar um texto ou uma ideia de um Google do que ler um livro. A internet veio para ficar e melhorar a nossa vida. Agora, por paradoxal que seja, nós podemos fazer uma operação bancária do seu celular. Você também pode ler uma revista pelo seu celular, ok. Você também pode ouvir uma música pelo celular, ok. E o tempo que tu levava, há dez anos atrás, para fazer tudo isso, tu fez o que com ele? Pelo contrário, nós estamos muito mais apressados, com pouco tempo, para isso tudo, quando deveria ser o contrário. A palestra sobre globalização e avanço da comunicação entre as pessoas ocorreu no dia 5 de outubro. A atividade foi a parte final do curso Introdução ao Direito Administrativo, oferecido para servidores pela Coordenadoria de Educação Corporativa do Tribunal de Justiça do Ceará. O servidor José Tom Silva afirma que o objetivo é qualificar os profissionais do judiciário. Nós temos a intenção de qualificar nossos servidores, trazendo pessoas de renome, pessoas que possam acrescentar em conhecimento. E depois nós temos a intenção de motivar, de instigar o servidor, fazer com que ele leve esse conhecimento para o trabalho dele. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco falamos sobre os preparativos para o mês nacional do júri. O Fórum das Turmas Recursais Professor Dolor Barreira, em Fortaleza, está realizando campanha de prevenção ao câncer. O evento faz alusão aos movimentos Outubro Rosa e Novembro Azul. Magistrados, servidores e colaboradores do Fórum das Turmas Recursais Professor Dolor Barreira contaram com serviços de bem-estar e participaram de sorteio de brindes durante a campanha Ame-se, cuide-se, previna-se, em alusão ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul. O objetivo foi alertar sobre o diagnóstico precoce para o tratamento do câncer de mama, que mais mata mulheres no Brasil, e do câncer de próstata, doença mais comum entre os homens. A diretora do Fórum, juiz Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, destacou a importância da iniciativa. Nós preferimos integrar, conjugar as duas campanhas, Outubro Rosa e Novembro Azul, para já passar os dois meses tratando desse assunto. E essa campanha, ela faz esse alerta, ele chama, né? Isso eu digo pelas nossas experiências comuns, nós mesmos. Quando a gente percebe, pensa que fez o exame naquele ano e já passou tão rápido o tempo que foi no ano anterior e você não percebeu. Então, essa é a forma que a gente também vê de estar chamando a atenção para esses cuidados regulares que a gente tem que ter. E a participação e a integração em volta de uma causa tão nobre, importante, necessária e séria, ela também aproxima os servidores e faz com que um também aprenda a ter o cuidado com o outro. Para a juíza Maria José Rosado, que está respondendo pela segunda turma recusal, essa preocupação com o próximo vai além do ambiente de trabalho e tem sido importante para auxiliar parentes a enfrentar a doença. É importante falar sobre isso, é importante esclarecer as palestras que são dadas aqui, ajudam para a gente tanto a prevenção das pessoas que participam, mas também para a gente disseminar essa ideia, disseminar essa cultura da prevenção. Para a minha família, me ajudou porque eu tinha participado ano passado, tive a oportunidade de escutar pessoas que tinham convivido com essa doença, com o problema e pude indicar caminhos, indicar possibilidades, porque na verdade o primeiro impacto é muito forte, a pessoa precisa ainda entender que realmente tem um problema, que é um problema grave, mas que precisa ter força para encarar e para lutar, né? Porque é um tratamento muito difícil e ainda tem pouca informação, apesar de tanto que se fala, quando acontece as pessoas ficam meio que perdidas, sem saber para onde ir, né? As ações de beleza voltadas ao público feminino ocorreram nos dias 10 e 11 de outubro. Houve ainda distribuição de panfletos informativos e de ímãs da campanha. As participantes também concorreram a sorteio de batons, bases, brincos e colares. Uma das ganhadoras foi a servidora Nayara Bruno. Quem tinha um exame desse ano, no caso meu exame é da semana passada, e aí poderia ter direito a ter o nome colocado duas vezes. Então ainda fui premiada. Muita gente acha que está em dia, mas quando vai ver o exame tem mais de um ano, que a pessoa não faz e é necessário que esse exame esteja regular para que se a pessoa tiver alguma doença, alguma coisa, identifique logo no início e possa tratar para ter um sucesso melhor. Então eu acho que é um assunto importante para estar no nosso dia a dia. O fórum ganhou iluminação especial durante o mês de outubro. De acordo com a diretoria, no próximo dia 26 haverá palestra com o representante do Instituto do Câncer do Ceará. Já em novembro, a campanha será voltada para a prevenção do câncer de próstata. No quadro Direito do Consumidor deste mês, vamos tirar a dúvida do Luciano Maia. Como eu poderia fazer para resolver com relação a essa questão da demanda de parcelamento das faturas, essa nova lei que tem aí, onde o cliente pode aderir um parcelamento automático? Como é que isso pode se proceder? No primeiro mês, ele não pagou. Não é assim? No segundo mês, o banco vai dizer que ele vai pagar o mínimo. Ele vai definir a taxa mínima. Quando ele define a taxa mínima, ele tem que, obrigatoriamente, dar a ele uma linha de crédito com juros mais baixos. E aí ele vai começar a pagar. Esse pagamento, ele é com a taxa de inadimplência, será um crédito rotativo com regular, com mais multa de 2% e 1% de mora ao mês. Tá certo? Mas eu aconselharia aos consumidores virem ao PROCON, porque aqui nós temos contadores que vão acompanhar, os advogados que vão fazer um acompanhamento mais seguro, em que ele vai ter a certeza de que ele está pagando realmente o que deve. Em novembro, ocorre o mês nacional do júri, dedicado a agilizar o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Para falar sobre a mobilização, estamos em um dos salões do júri do Fórum Clóvis Bevilacqua, onde ocorrem essas sessões. Sobre o assunto, eu converso com o juiz Antônio Carlos Pinheiro Klein Filho, coordenador do evento em Fortaleza, e os servidores Jéssica Ramos, supervisora da 4ª Vara do Júri da Capital, e Gutenberg Holanda, assessor da unidade. Muito obrigada por receber o Judiciário em Evidência aqui hoje. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Doutor Klein, no que consiste o mês do júri e quem promove a mobilização? O mês nacional do júri, ele foi criado através da portaria 69 de 2017, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E ele consiste, basicamente, numa política judiciária, de fazer um esforço concentrado durante esse mês, para que se possa julgar o maior número possível de processos que envolvam crimes dolosos contra a vida. Doutor Klein, quantos processos foram pautados para esta edição do evento e que ações serão priorizadas? Em Fortaleza, nós temos pautados 94 processos, né, durante o mês todo. E essa prioridade nós estamos dando justamente aos processos que envolvem réus presos. Porque nós estamos querendo juntar as metas, os objetivos do mês nacional do júri, com os objetivos do Enasp, do MASP, programa que trata dos processos dos chamados réus multidenunciados, aqueles que respondem a mais de cinco crimes, e do tempo de justiça. Nós estamos tentando unificar, porque eles têm pontos em comum, os pontos de interseção. Então, estamos trazendo e mobilizando o mês nacional do júri para também tentar avançar, também, nas questões relativas ao tempo de justiça, ao MASP e ao Enasp. Doutor Klein, haverá reforço de juízes para auxiliar na mobilização? Quantos estarão envolvidos? Cada uma das varas do júri de Fortaleza, são cinco, terá no quadro permanente durante o mês todo, dois juízes, o titular e o auxiliar. E também contamos com um grupo de 15 juízes colaboradores para, por conta das atividades serem muito intensas, exaustivas, ficarem se revezando, todos esses 15 juízes, colegas abnegados, se comprometeram a realizar pelo menos um dia de sessão de julgamento ou de audiências. Isso em Fortaleza, fora a mobilização que acontece no interior, né? Sim, nós não temos ainda conhecimento aqui em Fortaleza, mas o tribunal, obviamente, está tratando, na pessoa da desembargadora Adelineide, de regimentar todo o estado do Ceará. Então, nós sabemos que já são várias centenas de sessões de julgamentos programadas para esse mês de novembro. Que o agendamento pode acontecer até o final deste mês, né? Qual a importância da semana estadual do júri, que é realizada em junho, para o andamento dos trabalhos agora no mês nacional? Ela não deixa de ser uma espécie de treino, de preparativo importante para que nós possamos observar e corrigir eventuais equívocos na programação que possam acontecer na semana, para que o mês seja ainda mais exitoso. Jéssica, em 2018, o Judiciário Cearense realizou o primeiro júri por meio de videoconferência. Quais as vantagens dessa iniciativa? Exatamente. No dia 19 de abril deste ano, foi realizado o primeiro júri por videoconferência aqui no terceiro salão do júri. Foi presidido pelo doutor Felipe Maia. E como vantagens principais, a gente tem a segurança, porque pressupõe que aquele acusado que está em um presídio federal, ele detõe de alta periculosidade. Então, a segurança para evitar resgate, algo do tipo. E também economia ao erário, né? Porque para deslocar um preso de outra comarca, o Estado detende muitas atribuições, gastos públicos para alocar este detento aqui nesta comarca como agentes penitenciários. Então, como segurança, é uma das vantagens e a outra economia ao erário. E hoje é possível a realização de videoconferências também em unidades prisionais dentro do Estado, né? Claro, com certeza. Temos a mobilização, ainda não está instituída em todas as varas como obrigatório, mas já estamos fazendo para evitar esse deslocamento. A escolta, infelizmente, às vezes chega um pouco atrasada, atrasa as audiências. Então, realmente, fazer essa videoconferência com os presídios daqui também é uma melhoria para o Estado. Que vai ser, inclusive, eficaz durante a realização do mês nacional do júri. Exatamente. Se for possível, faremos dessa forma. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com a edição especial do Judiciário em Evidência sobre o mês nacional do júri. Até já. Estamos de volta com a edição especial do Judiciário em Evidência direto de um dos salões do júri do Fórum Clóvis Bevilacqua. Hoje estamos conversando com o juiz Antônio Carlos Pinheiro Klein Filho, coordenador do mês nacional do júri em Fortaleza, e os servidores, Jéssica Ramos e Gutenberg Holanda. Toutor Klein, há sempre uma curiosidade da população com relação ao funcionamento do tribunal do júri. Como ocorre e quem participa? A sessão de julgamento, ela ocorre, como você sabe, aqui neste salão do júri. Nós temos quatro salões assim no Fórum Clóvis Bevilacqua e alguns auditórios que ficam à disposição no mês nacional do júri. e quem participa são tanto o judiciário, o juiz com a sua equipe de servidores para presidir a sessão do júri. A acusação que, em regra, é composta pelo promotor de justiça que pode eventualmente ser auxiliado por algum assistente de acusação quando a família da vítima, assim, tende de querer colocar algum advogado para ajudar o promotor de justiça, reforçar os argumentos da acusação. E, do outro lado, na tribuna de defesa, um advogado que pode tanto ser particular quanto pode ser um defensor público. E temos também um corpo de jurados, que cada uma das várias tem 25 jurados, dos quais sete são sorteados para formarem o conselho de sentença, que é quem vai, após ouvir os argumentos da acusação e da defesa, decidir pela absolvição ou condenação do acusado. E, doutor Klein, qual o papel do juiz nesse tipo de julgamento? O papel do juiz é basicamente um papel administrativo, é o de presidir. Ele deve ser o mais invisível possível, ele deve interferir o mínimo possível apenas para manter a ordem durante os trabalhos. Deixar com que a acusação faça o seu trabalho, exponha a sua tese, seus argumentos perante o conselho de sentença e a defesa faça da mesma forma. Tudo isso está basicamente previsto no Código de Processo Penal. Ou seja, a decisão é dos jurados. Sim, é uma coisa muito interessante. Não é um juiz monocrático, ou seja, um juiz togado, quem vai condenar ou absorver. Quem decide é o conselho de sentença. Cabe ao juiz togado, uma vez tomada essa decisão pelo conselho de sentença, respeitando essa decisão, simplesmente redigir a sentença e fazer a dosimetria da pena, se for o caso de condenação, com base na lei. Caso ele seja condenado por um homicídio simples ou que tenha alguma qualificadora, considerar as circunstâncias agravantes, atenuantes, causas especiais de aumento, diminuição de pena, tudo que está no Código. Doutor Klein, a presença do réu é necessária? Bom, a presença do réu não é necessária. Depois da reforma do Código de Processo Penal de 2008, pode-se fazer o que se chama de júri de cadeira vazia. Ou seja, o réu, se estiver em local incerto e não sabido, tomada as providências que a lei determina anteriormente, para que ele seja devidamente notificado, tome ciência de que esse júri está acontecendo. Se ainda assim não puder ser localizado, o júri pode ser feito de cadeira vazia. E também, mesmo ele estando plenamente ciente, sabe-se perfeitamente onde ele está, foi lá e ele não quis comparecer, o júri pode ser realizado sem a sua presença. E durante a sessão, se o réu estiver presente, ele precisa acompanhar toda a sessão? Pode ter algum momento em que, por exemplo, uma testemunha queira falar e aconteça esse depoimento da testemunha sem a presença do réu? Isso pode acontecer? Pode. O artigo 217 do Código de Processo Penal, ele prevê que a testemunha que tenha receio em depor na presença do acusado, possa depor sem que ele esteja presente. Isso vale tanto na fase de instrução, nas salas de audiências que nós dispomos aqui, como aqui no plenário do júri. Então, o acusado, no caso, ele será retirado para que a testemunha possa depor mais à vontade. E qualquer pessoa da sociedade pode assistir a uma sessão de julgamento? Sim, é uma sessão pública. O tribunal do júri, que é chamado na doutrina trílida, tribunal popular do júri, não só é formado no conceito de sentença por pessoas leigas, ou seja, juízes não togados, chamados também de juízes do fato, porque eles vão julgar com base na consciência deles, e não nos ditames, eventualmente, de parágrafos e incisos da lei, naquilo que eles ouvirem, de acordo com o que eles entenderam que deve ser a decisão que deve ser tomada para aquele caso. Além disso, o júri é aberto, é uma sessão aberta, não pode ser fechada. Nós vivemos num Estado democrático de direito, o que permite que qualquer pessoa possa ter acesso aqui ao salão do júri. É claro, tomada as devidas providências relativas à segurança. Doutor Klein, um júri pode demorar? Um júri, em regra, ele demora. Demora porque o rito processual que o Código de Processo Penal prevê para ele é um rito demorado. Nós temos instrução em plenário, ou seja, nós poderemos ouvir várias testemunhas, inclusive que já tenham sido ouvidas antes. Nós teremos que fazer o interrogatório do réu, e nisso já pode demorar várias horas. E, em seguida, iniciam-se os debates. Os debates podem levar de cinco horas, com intervalos ainda acrescidos, se for o caso de ser um único réu. Se for mais de um réu, podem chegar a até nove horas de debates. No Ceará, nós tentamos otimizar esses júris muito longos para que comece de manhã cedo, assim de que, no máximo, entre tarde e da noite. Não precise ser realizado em vários dias. E, Gutenberg, quem pode ser jurado? Poderá se alistar como jurado todo cidadão acima de 18 anos, que esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos, que não tenha sido processado criminalmente. O alistamento, ele se inicia no mês de setembro de cada ano, vai até novembro. E ele é feito de forma voluntária, onde o cidadão pode se dirigir até a secretaria de cada unidade e se inscrever. E também as unidades encaminham ofícios às repartições públicas, solicitando a dedicação dos seus servidores para que seja feita a listagem que é submetida a sorteio em dezembro de cada ano. Cada unidade seleciona 25 jurados, que eles não podem ter funcionado no ano anterior. Eles ficam impedidos de participar dois anos seguidos de conselho de sentença. E cada sessão de julgamento é escolhido sete, que compõem o conselho de sentença, e que vão analisar o caso. Eu conversei com o juiz Antônio Carlos Pinheiro Klein Filho e os servidores Jéssica Ramos e Gutenberg Holanda sobre os preparativos para o mês nacional do júri. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. A edição especial do Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.